Olá, voltamos com as últimas notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff publicou no Facebook que a Petrobras deve continuar a ser a única operadora do pré-sal. No post, a presidenta defende a manutenção da atual legislação de exploração dos campos do pré-sal, com o regime de partilha e com a Petrobras como operadora única, com 30% de participação no consórcio vencedor dos leilões. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, reforça a opinião da presidenta. Segundo ele, esta será a posição defendida pelo governo federal nos debates de proposta de mudança na legislação. Eduardo Braga lembrou que o atual modelo de exploração do pré-sal foi decidido pelo Congresso e que o debate sobre mudanças ocorrerá também no Legislativo. Estratégias contra o vírus Zika e o mosquito Aedes aegypti estão sendo debatidas em uma reunião na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília. O repórter Ricardo Carandina tem as informações. A reunião tem a participação de autoridades e técnicos da área de saúde dos Estados Unidos e do Brasil. Pelo lado brasileiro, participam representantes da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dos Institutos Biomanguinhos, Evandro Chagas e Butantan e dos Ministérios da Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, que participou da abertura do encontro, disse que essa parceria entre Estados Unidos e Brasil tem quatro objetivos principais. Em primeiro lugar, o desenvolvimento de vacina contra a Zika, contra o vírus Zika. Também, novas tecnologias para combate ao mosquito Aedes aegypti. Também, o desenvolvimento de testes mais eficazes, mais rápidos para o diagnóstico do Zika. E, principalmente, e também para o desenvolvimento, que é o nosso ponto principal, o desenvolvimento da vacina e também o desenvolvimento de tratamentos, de terapêuticas para a enfermidade Zika, que nós não temos ainda. Que tratamentos seriam esses? Talvez soros, anticorpos monoclonais, que a gente pudesse, as pessoas pudessem tomar, sobretudo as gestantes, para combater o vírus quando tivesse acometido deles. O ministro Marcelo Castro também informou que, a partir desta quinta-feira, passa a ser obrigatório comunicar às autoridades de saúde os casos suspeitos de infecção pelo Zika vírus. A medida, de acordo com o ministro, vai permitir o desenvolvimento de estatísticas que vão ajudar a avaliar a doença. A Zika não existia no Brasil. Pois é, como não existia, não havia nenhum regramento sobre isso. Então, nós tivemos o primeiro descobrimento do vírus no Brasil em final de abril, em Camarçaria, na Bahia. E agora, nós estamos tornando essa enfermidade de notificação compulsória. E aí, por que não fizemos antes? Porque nós não tínhamos testes que pudessem dizer com segurança. Então, clinicamente, é possível se dar o diagnóstico clínico de Zika, mas não em todos os casos. E aqueles casos hoje que tiver alguma dúvida, o médico pode, então, requerer o exame e constatar se, de fato, é Zika. Então, agora nós podemos torná-la de notificação compulsória. E assim estamos fazendo para poder fazer parte das nossas estatísticas. O Bolsa Família, no combate ao Aedes aegypti, desde o início desta semana, quase 14 milhões de famílias em situação de extrema pobreza ou vulnerabilidade social recebem os benefícios do programa. Neste mês, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome vai repassar 2 bilhões e 300 milhões de reais às famílias atendidas. E ao sacar o dinheiro da complementação de renda, o beneficiário vai receber impressas no extrato mensagens de alerta sobre o mosquito Aedes aegypti. Os textos convocam todos a se engajar no combate ao mosquito que transmite a dengue, a chikungunya e o vírus Zika. O combate ao mosquito Aedes aegypti conta agora com mais um reforço. São os funcionários das companhias de distribuição de energia responsáveis por fazer a leitura dos relógios nas residências. A repórter Paola Dior te explica como será esse trabalho. A partir de agora, os agentes de leitura de consumo de energia em todo o país vão ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o Zika vírus. Nós estamos aqui com o Davi Mendes, que faz a coordenação desse serviço em Brasília. Davi, como que vai ser esse trabalho? A SEB, através de suas equipes de leitura, está potencializando o trabalho de combate ao mosquito Aedes. De que forma? Os leituristas diariamente estarão percorrendo as unidades para que possam fazer as leituras e informar os potenciais focos de mosquito Aedes. E se algum agente encontrar algum foco, o que ele deve fazer? Ele estará registrando no seu coletor de leitura a informação ao final do serviço, que será repassada ao escritório central, onde este será processado por meio eletrônico e repassada a vigilância sanitária. Obrigada, Davi. Segundo o Ministério de Minas e Energia, existem cerca de 40 mil leituristas em todo o país, que visitam de 60 a 70 milhões de casas todos os meses. De Brasília, Paola de Horte. As crianças e os jovens serão o alvo do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, realizado amanhã em todo o país. Foi o que afirmou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, durante participação no programa Bom Dia, Ministro, esta manhã, aqui na TVNBR. Esse pacto de combate ao Aedes aegypti foi a maior aliança que já se fez na educação. Todas as entidades estudantis estão envolvidas, de docentes, todas as mantenedoras das universidades, quero agradecer particulares e públicas, as confessionais católicas, evangélicas, todas as comunitárias, todas se envolveram, assinaram e se comprometeram com esse trabalho. Agora é arregaçar a manga, amanhã ser um marco histórico da educação em relação a essa questão, mas que não fique só amanhã, não. Toda semana, todo mundo gaste 15 minutos, que não é muito, na sua casa para fazer esse trabalho. E nós vamos conscientizar essas crianças para ficar buzinando na orelha do pai e da mãe, se encontrar uma água parada, puxar a orelha. Que as crianças têm um trabalho também de educar os pais, às vezes. E é isso que nós queremos, que elas façam isso e que os nossos jovens assumam essa responsabilidade. Porque são essas meninas que vão ter filho amanhã, são esses rapazes que vão ser pais também, e eles querem saúde, querem vida plena para os seus filhos. Então, juntos, nós derrotaremos esse mosquito. A entrevista completa do ministro Aluísio Mercadante, você confere aqui na programação da TV NBR, às 6h20 da tarde. E nesta sexta-feira, você acompanha aqui na TV NBR, a cobertura especial do Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika, nas escolas e universidades de todo o país. Não perca e colabore com a mobilização. Outras informações, você confere às 7h30 da noite, no NBR Notícias. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri